Fala galera, estamos de volta aqui para esse fórum na área para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez finalmente temos em mão o download 3, a DLC na verdade 3.0 que trouxe como bônus para aqueles que adquiriram PES 2016, a competição exclusiva da Konami UEFA Euro 2016 e vai ser disputado em junho na França então só para vocês verem aqui, depois o download no Playstation 4 fica por cerca de 3.865GB e ele vem com o nome, como já quem baixa o download da Konami já está acostumado ele vem como o pacote de dados 1.06, mas depois de atualizado fica dessa forma, 1.04 a versão de dados e o pacote de dados 3.0 e após isso galera, a gente tem uma competição a mais né, obviamente a Euro 2016 como vocês estão observando então abre essa janelinha aí no canto aí com a Euro em destaque clicando nela e abrindo um novo, uma nova competição a gente tem além da Euro, essa segunda competição, a gente tem mais competições que já existiam no PES 2016 né, então vamos lá direto para ver o que é que mudou então eu só joguei uma vez galera, para ver qual é e me agradei do que vi eu sei que muita gente vai inevitavelmente querer comparar ao trabalho feito na concorrência no FIFA em termos de, como eu posso dizer, elementos gráficos externos então eu vou logo adiantar, não existe nada ainda parecido com o que a gente tem com o jogo da EA então antes que muitos já criem expectativa apesar de ter sido acrescentado alguns elementos novos no layout, como você já pode observar o plano de fundo já oficial da competição de maneira geral foi tudo moldado em cima do que é o PES 2016 no decorrer do vídeo a gente vai conversando mais sobre isso então aqui nessa primeira tela a gente tem o quadro tradicional de configurações gerais né onde a gente pode selecionar até 24 competidores, usuários então se você tem uma galera na sua casa e quer por exemplo fazer uma competição, não talvez com os 24 pessoas vai difícil, vai se arrumar todos esses mas se você quiser fazer uma competição aí com seus colegas, sua vizinhança você pode até 24, quando cada um vai seguir escolhendo um time né, uma seleção então vai ter momentos que você vai jogar sempre um contra o outro com dois controlos, quem quiser ou você pode escolher 6 por exemplo, já que são 6 grupos 6 colegas, você e mais 5 cada um fica num grupo diferente então no momento você joga contra o computador e uma hora quem for passando vai se... vão se confrontar você contra os seus colegas isso aí eu fazia muito no tempo do áudio do Internet Superstar só que a gente fazia campeonato desse tipo e o Ineleve também, era muito divertido então tem essa opção de até 24 então vou colocar aqui no nível estrela né e vou colocar a competição aqui de 5 minutos varia de 30 a 5 minutos eu quero mostrar mais de um jogo e vou deixar a lesão ligada vou ligar aqui eu voltei aqui, deixei o 24 equipes né usuários na verdade então galera, lembrando que das 24 seleções participantes da Euro apenas 15, apenas não, 15 equipes são licenciadas completamente tanto de face como seus uniformes né as demais não estão atualizadas apenas os uniformes as 9 restantes mas os elencos e formação tática foram também atualizadas nessa primeira tela aqui a gente tem até mais equipes do que existe na competição então tem todas as equipes da Europa por exemplo, a Holanda não sei se vocês sabem mas foi uma das excepções das eliminatórias da Euro e não vai participar da competição mas você tem aqui e pode escolhê-la para usar na competição quem quiser né então vamos aqui, vamos escolher uma seleção aqui eu vou de para mostrar a vocês uma seleção eu vou de Portugal aqui não, Cristiano Ronaldo não sou muito é fanboy de Cristiano Ronaldo mas vamos aqui de Espanha vamos prezar pelo coletivo vamos de Inglaterra aqui deixar de conversa então veja o seguinte galera automaticamente são formados os 6 grupos a formação dos grupos oficiais da competição então uma vez você escolhendo uma dessas seleções como eu fiz você vai cair automaticamente nos grupos oficiais da competição então por exemplo se eu escolhesse a Bélgica por exemplo eu cairia no que muitos chamam no grupo da morte que tem Itália, Irlanda e Suécia lembrando que só passam 2 né mas isso não fica rígido galera vocês podem configurar esses grupos por exemplo se eu colocar aqui na Bélgica e apertar triângulo eu volto para o menu e dessa vez para o menu apenas com as seleções que vão disputar a competição porém as seleções que estão escolhidas você não pode escolher novamente você pode por exemplo acrescentar aqui Noruega por exemplo no lugar da Bélgica ou pode escolher apertando o quadrado aleatoriamente então os grupos são formados aleatoriamente então como eu quero algo próximo do original vou dar uma voltada aqui vou escolher novamente a Inglaterra e e caiu novamente na formação oficial então galera essa questão da formação dos grupos dos grupos né é bem maleável mas se você quiser jogar é é fielmente a competição né fiel a a organização da competição é só da sequência então vamos manter o grupo os grupos da competição vamos dar um ok aqui aqui tem a opção de fazer uma partida cooperativa então se você tem mais alguns colegas e querem participar do mesmo time você pode escolher a opção controlar por função aqui e cada um vocês como estão vendo na observação em cima né do que é cada uma opção vocês podem escolher para cada um jogador no caso quem está do seu lado é utilizar um dos jogadores no caso aqui eu estou sozinho então não vou escolher essa opção então galera tá aí a abertura dei uma olhada aí e aí o que acharam é curtinha é fica com gostinho de quero mais né podia ter sido mais prolongada mas eu achei sensacional é um o que me deixou mais animado é que mostra que existe um elemento a possibilidade de elementos novos de inserção no pé quando me mostra com essa pequena amostra de abertura a possibilidade de acrescentar de fato elementos que trazem mais vida ao jogo então eu fico triste porque foi pouco a abertura e poderia ser algo mais elaborado mas fico feliz ao mesmo tempo que é um tipo de animação que até então com um nível de cores e detalhes que eu ainda não tinha visto nessa nova fase da franquia então eu achei muito bonito eu acho que no decorrer da competição na medida que você passa de fase deve ter algumas animações como essa então galera esse é o plano de fundo é o background da competição eu também gostei muito que está no padrão oficial da competição vocês podem observar nos logos das seleções os logos são arredondados então a gente não tem as tradicionais bandeiras retangulares então a gente tem logos arredondados que eu também achei de muito bom gosto e obviamente mantendo o padrão da competição já que é uma competição oficial que só a Konami tem então aqui a gente tem algumas opções tradicionais que todo mundo já conhece tendo também a opção de avançar no tempo o tradicional plano de jogo aqui que todos já conhecem com os layouts da competição as informações aqui que eu achei interessante também informações da competição no qual tem um regulamento aqui a classificação eliminatória cartão amarelo você suspende o jogador por um jogo após dois cartões amarelos como já é de costume nessas competições oficiais da UEFA e até da FIFA e um cartão vermelho suspende o jogador para a próxima partida eu achei bem interessante tem todo o regulamento aqui eu achei legal e também esse layout da frase de grupos que a gente pode acompanhar grupo por grupo que eu achei também muito bonito que me faz galera sentir que eu estou jogando de fato algo diferente do que eu vinha jogando no PES parece bobagem muita gente não se apega a esse tipo de detalhe o layout as cores o formato das coisas mas de fato faz parecer que eu estou jogando algo novo algo diferente do que eu vinha jogando no PES então eu achei muito interessante e é legal de se acompanhar dessa forma também vamos voltar aqui aqui as opções do sistema então configurações gerais deixar do jeito que está deixa eu ver só aqui se tem a opção de só no jogo a opção de câmera então eu falo muito isso galera desses detalhes porque deixa eu avançar não tem que não voltar próxima partida e posso ir também para o modo treinador tipo o modo sim do MyClub quem joga o MyClub sabe o que é isso então vamos lá para a próxima partida nós temos o estádio de França aí né galera que é uma das novidades e aquilo que se esperava realmente se manteve né então a gente não tem a opção aqui de escolher outro outro estádio então a gente vai ter que jogar toda a competição no estádio de França isso é um ponto negativo para muita gente e eu vou ser bem sincero sem hipocrisia alguma eu queria muito que fosse que tivesse mais estádio porque quanto mais elementos para o jogo melhor mas não é algo que me deixa frustrado em nenhum momento tendo em vista que a Konami ainda não sabe bem utilizar desse cenário extra campo então muitas vezes o estádio tem aquela primeiro impacto mas se não decorrer da partida esses elementos extra campo não são utilizados o cenário em si fica não fica tão significativo então se a Konami não consegue utilizar de forma interativa os outros elementos extra campo durante o jogo eu não vejo como um pecado mortal não tem mais estádio mas é óbvio que se tivesse seria muito interessante principalmente no início da partida mas aí é questão de gosto né galera cada um é cada um então aqui a gente tem os uniformes são dois é para cada um então galera lembrando que a Rússia ela está aí licenciada porque eu adicionei um apliquei as imagens no qual posso deixar na descrição do vídeo mas eu já publiquei uma matéria do PES Universo é do PES Universo que é um site bastante interessante no que diz respeito a edição então eu vou deixar o link dos caras aí para vocês baixarem os uniformes das nove equipes que não são licenciadas as nove seleções que não são licenciadas vocês verem aí que o trabalho dos caras são o trabalho é fantástico e se eu não disser a vocês que não eram um trabalho editado por terceiros vocês talvez não notasse mas vamos lá para o jogo estádio de França a gente tem aí a nova o layout da competição essa tradicional entrada aí galera que não mudou muita coisa lembrando galera que vamos deixar a entrada aí a supporters on all four sides rise for the national anthems e aí a Então tá aí galera A apresentação dos times Que eu achei Cara Eu achei sensacional Volto a dizer Poderia ser melhor Poderia utilizar De elementos externos Que interagirem de forma mais Primorosa Digamos assim com os jogadores Mas a nível de campo Dos jogadores da seleção Das seleções no caso Com os hinos Com o cumprimento dos jogadores Eu achei sensacional E galera O melhor Está por vir Sinceramente Pode ser um efeito placebo Como sempre existe A cada atualização A cada Hype que se faz De um novo Adicional ao jogo Um novo aditivo Mas eu senti mudanças No gameplay Eu coloquei Até na câmera De transmissão ao vivo Que eu acho que é Deixa eu só confirmar Aqui se tá Isso Transmissão ao vivo Mas independente Da câmera Eu vou dizer Para vocês O que eu senti E é claro Que eu conto Com a colaboração De todos Para vocês Derem as suas Respectivas opiniões Sobre o que Isso está acontecendo Se isso realmente Está acontecendo Ou é viagem Minha Mas vamos jogar Aqui E eu vou falar Para vocês O que é que eu Senti Galera Eu senti o jogo Um pouco mais lento E Mas mais do que isso Eu senti os jogadores Mais presos A grama Tanto os jogadores Como a bola Eu não sei se pelo vídeo Dá para perceber Ou só jogando mesmo Mas As passadas Dos jogadores Não sei Parecem Mais presas Ao gramado Então Isso lembra Um pouco Também Da demo Eu sei que muita gente Questona Que preferiu a demo E tal Até discutir Sobre isso No blog Mas É E o jogo Lá na demo Parecia Mais Que chutaços Parecia realmente Mais cadenciado E eu Sinceramente Se eu não sentisse isso Eu não Diria De maneira alguma Eu queria que vocês Dessem suas opiniões Também Porque eu notei O jogo Mais Preso Mas Eu notei menos Derrapadas Derrapadas De jogadores Principalmente Os jogadores mais Eu vou até Eu vou até Eu vou até dar uns Toques Da bola Para ver se vocês Percebem O que eu estou dizendo Que a bola Parece ser Mais Ter mais peso Não sei A física Da bola Mudou um pouco Como eu falei Poder ser Um efeito Placebo Do Das novas mudanças Mas Deixa eu ver Aqui Mas é isso Que eu estou sentindo Galera E E com isso O jogo mais Um pouco mais lento Acontece de você Ter Mais prazer De jogar Eu joguei Uma partida Mas Em nenhum momento Ficou aquela coisa De Tomara que acabe Logo Para Para eu ganhar Os pontos E tal Então eu curti Mesmo jogar A partida Então vejam Que nos passes Eu sinto A bola demorar Mais Durante a sua trajetória Agora já era Já era Rússia 1x0 Então gente Eu não notei Nenhuma animação Diferenciada Nenhuma Nenhuma movimentação Pelo menos Por enquanto Eu só joguei Uma vez Mas Essa transição Do menu Eu achei Bem interessante Que eu achei Um pouco mais rápida Aquele Aquela transição Do replay O logotipo Da Euro Ele 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 está Um pouco Mais rápido Porque as vezes É um saco Cada replay Milésimo de segundo Algum Fração de segundo Na verdade E você as vezes Espera logo toda vez Então Eu achei Um pouco mais rápido E eu notei Sinceramente Galera Um pouco menos De patinação De patinação É cinco minutos É jogo rápido Aqui Vamos logo Para o segundo Tempo Está aí o menu Não sei se vocês perceberam Também No começo Do Do jogo O logotipo Fala também As escalações Do time Dos times Lembrando galera Que estão Participando Da Euro E obviamente Como já havia sido Anunciado Foram adicionadas Chuteiras Foram adicionadas Também Foram feitas Atualizações Nos overalls De alguns jogadores E nas formações E escalações Dos times Transferências Também Foram feitas E aos poucos Durante o restante Da semana A gente vai divulgar Alguns vídeos E fazer alguns Alguns posts No blog Falando mais Dessas mudanças Então não vou mostrar As faces aqui Mas Vou lançar um Um vídeo Só com as faces Que eu encontrei Que Que eu encontrei Algumas mudanças Eu posso Ixi Essa câmera Às vezes você Quando vê Já está lá na área Pra cá Aqui é o Que menos importa Galera O que importa É que Passar um pouco Da experiência Dessas mudanças Notificações Mas eu vou continuar A competição E trazer alguns jogos Que eu quero ver Se tem algumas mudanças Nos menus Nas animações Na verdade Entre uma fase E outra Que qualquer coisa Eu mostro pra vocês Então sinceramente Eu notei A bola mais presa Cara E isso foi o que Mais me chamou Mais me chamou Atenção Não sei se é No Não sei se é só No off Mas Eu creio Que está Nas duas situações Como off Tanto off Como Cara Eu gosto muito De jogar nessa câmera Porque Parece demais Com o jogo De verdade Em termos de visual Já falei Eu lancei um vídeo Sobre isso Não tem Não tem igual Isso falando Qualquer futebol FIFA Seja lá quem for Pois bem galera Nesse primeiro vídeo A gente vai ficar por aqui Fique ligado Que eu vou trazer Mais vídeos E vou continuar jogando Para trazer Algumas outras Novidades Que eu venha percebendo Eu gostaria Que todos comentassem Quem já jogou O que está achando A questão da jogabilidade Se essa minha impressão Existe realmente Ou é Digamos assim Um efeito placebo Quem gostou Do vídeo Galera Não se esquece Não esquece De curtir o vídeo Compartilha o vídeo Para ajudar A divulgação Do canal Se inscreve Galera Se inscreve No canal Para a gente Enviar em primeiras mãos Notificações Na verdade Do youtube Enviar em notificações Primeira mão Para vocês E Quem quiser saber Tudo sobre PES E ficar ligado Nas novidades Sobre a atualização Acessa lá Também PESforum.com.br Até o próximo vídeo Valeu E aí